Tá sentindo as bochechas, Natália? Não dá pra ver a vida aí. Não dá pra ver nada. Dá pra ver a toalha da mesa. Não dá pra escutar. Tá criticando? É sério, é muito escuro. É o quê? Tô criticando. Não tô vendo nem. É, você tá me atorvendo. O que você falou? Tô criticando. Que diabos? Acabou, pronto, perdeu, graças. Ó, não dá pra ver. Ah, então tá bom. Ó, bateria indo embora. Ó, bateria. Não dá pra ver a Amanda. Não. E daí? Seu álbum não é a Amanda. Por que que eu tô virando dela? Pra te mostrar, que não dá pra você ver você. Filhando você mesmo. É, só tá gravando. Tá gravando? Tá filmando? Tá, filmando. Transmitindo. Ao vivo. Em cores. É, exato. Tchau. Tchau.